É isso que implementamos a semana de trabalho de 7 dias. Agora você pode conquistar maravilhas junto com seus colegas todos os dias. Não vamos parar de conquistar nunca. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, eu sou o Vega, a inteligência senciente atribuída à Marte. Depois de efetuar o diagnóstico no traje pretor, parece que eu posso ativar desafios opcionais que, quando concluídos, ajudarão no aprimoramento do seu arsenal em um ritmo acelerado. Adicionei um componente de rastreio ao seu dossiê. Transcrição e Legendas Pedro Negri Energia principal desligada. Todas as entradas estão inoperantes. 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 Energia principal desligada. Acredito em honestidade. Ainda mais agora. Nos últimos momentos de vocês nesse mundo. Os rumores. Os sacrifícios humanos. O portal do inferno. Os demônios. É tudo verdade. Irmãos e irmãs, sejam gratos. Pois vocês serão os primeiros. Vocês terão um lugar ao lado deles, assim como eu terei, no novo mundo que eles criarão para nós. Começando agora. Acredito em honestidade. Ainda mais agora. Nos últimos momentos de vocês nesse mundo. Os rumores. Os sacrifícios humanos. O portal do inferno. Os demônios. É tudo verdade. Irmãos e irmãs, sejam gratos. Pois vocês serão os primeiros. Vocês terão um lugar ao lado deles, assim como eu terei, no novo mundo que eles criarão para nós. Começando agora. Agora. Acredito em honestidade. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Nos últimos momentos de vocês nesse mundo. Os rumores. Os sacrifícios humanos. O portal do inferno. Os demônios. É tudo verdade. Os bom. Os homens. Então eu terei. Irmãos e irmãs, sejam gratos. Pois vocês serão os primeiros. E vocês terão um lugar ao lado deles, assim como eu terei, no novo mundo que eles criarão para nós. Começam agora. Acredito em honestidade, ainda mais agora, nos últimos momentos de vocês nesse mundo. Os rumores, os sacrifícios humanos, o jornal do inferno e os demônios, é bom. Irmãos e irmãs, sejam gratos. Vocês serão os primeiros. Vocês terão o lugar ao lado da humana assim como eu terei no novo mundo que eles vierão para nós. Começando agora. Presença demoníaca em níveis perigosos. Confinamento em vigor. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?